O espelho O espelho O próprio espelho do bigodeu cantando O bigodeu não é normal não Não é negócio de H não O bigodeu cantando pro próprio espelho Esse bigodeu é normal galera Tem que tirar ele do espelho Porque senão ele não vai parar não Ele é a viciagem porque ele tá na cara de outro Ele aí apiando O bigodeu é doido O bigodeu maluco meu irmão Faz tempo que eu não vejo o bigodeu assim O bigodeu